Boa tarde, piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba e vamos lançar outro desafio. Fiz aquele desafio lá, mil e uma semana, tranquilinho, nem precisei me esforçar muito, mentira. Foi mais ou menos, não foi tão pegado assim. O novo desafio é o seguinte, chegaram os documentos do meu jack e eu preciso fazer a transferência no meu nome. Para fazer uma transferência de carro aqui em Curitiba, o despachante me cobrou R$ 475,00. Então, eu conversei com ele e eu vou pagar ele na segunda-feira. O problema é que eu não tenho R$ 475,00, eu tenho só R$ 200,00. Então, eu preciso ganhar os R$ 475,00. Qual que é o desafio, então, piazada? R$ 650,00 em três dias. Por que R$ 650,00? Porque eu preciso de R$ 475,00 e eu fiz as minhas contas, eu gasto mais ou menos R$ 170,00, R$ 180,00 para encher o tanque do meu jack. R$ 175,00 a R$ 384,00, que foi o que eu abasteci agora o carro, eu vou ter 44 litros e pouquinho de combustível. Então, esse é o desafio, piazada. R$ 650,00. Começando agora, sexta-feira, às 5 da tarde. Vou rodar sexta-feira à noite, vou rodar sábado e domingo eu vou rodar até completar os meus R$ 650,00. Beleza, piazada? Esse é o desafio, espero que dê certo e vamos acompanhar vocês e oremos. Beleza, piazada? Então, acompanhem os próximos vídeos, esse é o desafio que está lançado. Valeu, tudo de bom para vocês.